São Martinho São Martinho, São Martinho Que me gosto animadinho Vêm os dias mais quentes Que até parecem de verão Há quem toque bandeireta Concertina e violão São Martinho, São Martinho Que me gosto animadinho São Martinho, São Martinho Que me gosto animadinho E já há pouco vai faltar Um saltinho de pardal Para acabar o São Martinho E chegarmos ao Natal São Martinho, São Martinho Que me gosto animadinho São Martinho, São Martinho Que me gosto animadinho Temos de deixar de poluir Não deitar deixo-te ao chão Não deitar deixo no mar Vamos preservar a natureza Aprender a respirar Preparar o amanhã Para a natureza ajudar Vamos ter que nos juntar Eu aqui e tu ali Vamos lá a trabalhar A natureza está a morrer Sem ninguém para a proteger Os animais que lá estão a morar Têm de ir para outro lugar Temos de deixar de poluir Não deitar deixo-te ao chão Não deitar deixo-te ao mar Vamos preservar a natureza Aprender a reciclar Preparar o amanhã A terra está a ser destruída Um dia nada vai restar Alguma coisa temos de fazer Para o nosso mundo salvar Para o ambiente proteger Vamos ter que nos juntar Temos muito de fazer Para o mundo renovar Temos de deixar de poluir Não deitar deixo-te ao chão Não deitar deixo-te ao chão Não deitar deixo-te ao mar Vamos preservar a natureza Aprender a reciclar Preparar o amanhã Temos de deixar de poluir Não deitar deixo-te ao chão Não deitar deixo-te ao mar Vamos preservar a natureza Vamos preservar a natureza Aprender a reciclar Preparar o amanhã Temos de deixar de poluir Não deitar deixo-te ao chão Não deitar deixo-te ao mar Vamos preservar a natureza Aprender a reciclar Aprender a reciclar Preparar o amanhã Temos de deixar de poluir Não deitar deixo-te ao chão E aí O